Vamos entrar aqui nos Stories e vamos começar a fazer nossos Stories, ok? Então vamos fazer o nosso próprio Stories aqui, beleza? Para a gente fazer o Stories, como que funciona? Você vai abrir o seu Facebook e vai apertar aqui nesse botão, criar Story, tá vendo? Vai ter um botão, logo embaixo dessa primeira parte aqui, no que você está pensando, é onde você encontra os Stories. E aí você tem aqui, criar Story. Você dá um toque aqui em cima e aí você pode, você tem várias opções, a gente vai explorar isso aqui hoje. Você pode criar um Story somente com texto, pode fazer um Story com música, pode fazer um Boomerang. Bruno, o que é Boomerang? Como é que eu explico? O Boomerang é como se fosse um vídeo que fica indo e voltando, tá? Então o Boomerang, quando você joga o Boomerang, ele não vai e depois volta? Então, o Boomerang aqui no Facebook, no Story, é quando você publica um vídeo. Você já deve ter visto, não sei se vocês já viram. É quando alguém faz, por exemplo, muita gente faz brinde com Boomerang. Então, a pessoa fala assim, pega o celular, fica com a taça ou o copo aqui, pega aqui a taça ou o copo, e aí quando começa a filmar, aperta para iniciar o Boomerang e depois brinda. Aí fica aquele movimento de brindando e voltando, brindando e voltando. É um vídeo circular, né? Que ele vai indo, voltando, depois ele vai, depois ele volta. Isso é um Boomerang. É um vídeo que tem esse movimento. E tem uma selfie. O que é a selfie? É quando você vai fazer uma foto ou um vídeo com a câmera frontal, te filmando. Ao invés de filmar o que está atrás do celular, vai filmar o que está na frente, que é você. Beleza? Beleza, beleza? Então, você tem essas opções aqui. Além dessas quatro aqui em cima, o que você pode fazer? Você pode também escolher exatamente uma foto ou um vídeo que está aqui na sua galeria. Ó, então tem spoiler. Eu fiz um vídeo hoje. Hoje foi um dia de gravação. Eu gravei vários vídeos. E eu gravei um vídeo, gente, deitado na cama. Olha só que loucura. Em breve vocês vão começar a ver esse anúncio aí, tá? Mas aqui você pode escolher foto, pode escolher vídeo. Aqui você pode escolher tudo o que você quiser, né? Publicar vários vídeos, várias fotos. Inclusive, vou escolher aqui uma imagem de bom dia. Deixa eu achar aqui uma imagem de bom dia. Aqui, ó. Boa noite. Então, eu tenho uma imagem de boa noite. Tá vendo? Vou apertar na imagem de boa noite. E agora eu adicionei o quê? Adicionei essa foto no meu story. Se eu quiser publicar essa foto, eu aperto aqui no botão compartilhar. E pronto. Acabei de postar essa foto no meu story. Então, mandei isso aqui mais cedo. Hoje tem aula sobre o Facebook. E agora o story seguinte. Foto de boa noite. Os stories, ele tem essa característica aqui em cima. A pessoa pode publicar vários stories por dia. Bruno, qual que é o limite? Olha, pra ser sincero, eu nem sei se tem limite. Eu já vi pessoas publicando 30, 50, 100 stories num dia. Por incrível que pareça. Mas como que eu sei, Bruno? Quantos stories tem? Você vai olhar aqui em cima, ó. Nessa barrinha. Então, percebe, ó. Na Suzana, tem uma barrinha que a linha vai indo. E quando chegar no fim, vai acabar o tempo. E pum, passa pro próximo. Aí depois passa aqui uma linha, ó. E vai chegando até o final, vai chegando até o final. Quando chegar até o final, pum, vai pro próximo. Só que, olha só. Todos esses... Essa barrinha. Quando ela tem um picotezinho. Quando ela tem uma separação. Significa que é um novo vídeo. Uma nova foto. Tá? Então, olha só. No nosso caso, a gente postou dois stories. Então, tem uma linha, tem um espacinho e tem outra linha. Como se alguém tivesse picotado a linha aqui em cima. E aí você consegue saber, ó. Quantos stories tem contando aqui em cima. No meu caso, tem dois. Ó. Quando chegar no final desse, aqui no meio, no picote. Vai passar pro próximo, ó. Pum. Passou pro próximo. Tá? Então, é assim que você olha os stories. Bruno, como que fecha? Não quero ver. Você puxa pra baixo. Ou, aperta no X que fica aqui em cima. E aí você fecha os stories também. E aí você fecha os stories também. E aí você fala. E aí você fala.